Parece que Silvia Bravanel e Yudi Tamashiro tiveram um desentendimento na época do programa Bom Dia e Companhia. Tudo começou depois do corte do cabelo, o que acarretou em uma suspensão. Tinha cortado o cabelo, aí o pessoal lá não tinha gostado que eu tinha cortado o cabelo. Me deram uma suspensão aí de uma semana. Jornalistas entraram em contato com a emissora e a resposta foi, não houve briga alguma. E já está em estudo um novo projeto pra ele. Yudi, conta pra gente o que é fato ou fake dessa história. Adoro a Silvinha. A Silvinha era diretora do seu programa, né? É, diretora. Me conta o que você aprontou, vai. Cortou os cabelos. É que todo mundo já foi adolescente, todo mundo já teve um tempo não de rebeldia, mas um tempo de querer ter a sua liberdade, né? E eu já estava muitos anos no SBT e eu só podia cortar o cabelo lá. Eu não podia pegar sol, não podia andar com as pessoas que eu queria andar, eu não podia fazer as coisas que eu queria fazer. Por imagem mesmo, por preocupação da produção. Zelo, claro. Mas teve um dia que eu não aguentei, eu falei, não, eu quero mudar o meu corte de cabelo. Eu tenho a vida toda o cabelo grande e já tinha passado a moda de cabelo grande, que foi bem aquela época lá do restart e tal. Eu falei, não, já era, já era essa moda. Eu falei, não, eu quero cortar o cabelo. Eles falaram, não, não vai cortar o cabelo. O cabelo tem que ficar desse jeito. Eu falei, ah, mas eu vou cortar o cabelo. Eu chego nos lugares e o pessoal, ah, nada a ver esse corte, um antigo corte. Aí eu fui e cortei fora. Só que quando eu voltei, entrei lá no SBT, eles falaram, meu, você cortou o cabelo. Eu falei, cortei. Ó, tá suspenso. Gente, mas por que, cara, o problema do cabelo? Eu também não sei. Mas o bom é que o Silvio estava nos Estados Unidos, quando ele voltou, ele falou, cadê o moleque no ar? Aí, ah, manda o moleque voltar. Aí eu voltei. E ele brigou com você, o cabelo estava cortado? Ele não estava nem aí pro cabelo. Não, porque o Silvio tem essa coisa com o cabelo. Outro dia eu fui lá no programa dele, ele brigou comigo, eu tô com o cabelo preso. Sério? Verdade. Não, comigo não. Ele olhou, tal, voltou normal. O SBT tem uma coisa com o cabelo. Eu já vi que lá, o negócio tem que tomar um cuidado com o cabelo. É, eu acho que é mais coisa de imagem. Se for novela, até entendo. É, não, aí tem continuidade. Continuidade e tal. Mas programa ao vivo, todo dia, meu, você tem que mudar um pouco, sabe? Eu apareci loira que ninguém falou nada. É, mas também... Eu já tô loira. Bom, agora já foi, né? Mas eu perdi. Tá ótimo. Mas eu acho que a gente precisa dar essa mudança de visual, né, meu? Eu fico louco. Eu tava com a cabeça raspada, agora tô deixando crescer, mas eu já tô enjoando de novo, raspar de novo. É, cabelo jovem é que eu acho que é rápido também, né? É, muito, muito. E como foi trabalhar com a Silvinha? Com a Silvinha, meu, foi como eu disse. Todo dia ao vivo não tem como. Entende? E não é todo dia que você acorda bem, feliz. Não é mais criança, né? É, e outra, você apresentar um telejornal, você é sério ali, você... Agora, todo dia, tendo que rir, mesmo você com algum desentendimento em família, ou algo com namorado e tal, é difícil, sabe? E aí, ali na adolescência, eu já tava mais pesado e eu recebendo a cobrança da Silvia e aí a gente acabava brigando. Mas é algo que eu, hoje, mais maduro, eu entendo que era algo como diretor e profissional. É, profissional, claro. Entendeu? Mas, quando você é muito novo e você foi criado dentro de uma emissora, eu não encarava o diretor como o diretor. Eu fui criado com a pessoa, então, tipo, ô tio, fica quieto. Ou então, sabe, era essa intimidade, os câmeras, todo mundo. Claro. Era a minha família, entendeu? Então, aí teve esses problemas. Eu fiquei um tempo sem encontrar com a Silvia, só que a minha maior felicidade foi quando eu comecei a fazer o musical dos Mamonas Assassinas, aí eu olho, primeira fileira, tava a Silvia lá. É muito querida. Aí eu, nossa, Silvia, obrigado aí pela presença e tudo mais. Mas foi basicamente isso, essa discussão mesmo. Normal. Normal, normal. Acho que acontece aqui, né? Não, e ela é mãe, também entende, você era uma criança. É, exato. Agora, e como é que você viu e você vê ela apresentando o programa hoje? Pô, eu não assisti ainda, você acredita? Ela vai bem, viu? Ela vai bem, ela vai bem. E, assim, os toques que ela dava pra gente era muito importante. Eu acho que esse lance de você ser mãe, você entende também a forma certa de conduzir um programa infantil, mas eu ainda sinto falta de criança falando com criança, sabe? Você acha que esse formato de programa infantil ainda dá certo? É, eu acho que dá certo. Eu acho que dá muito certo. Só que eu gostaria de ver a criança conversando com criança. E você apresentaria um programa infantil de novo? Hoje não mais. Hoje não mais porque não faz parte de mim e, assim, eu só consigo fazer aquilo que é a minha verdade, sabe? Tudo aquilo que não é a minha verdade acaba não saindo com perfeição. E quando não sai com perfeição, eu não me sinto bem. Eu sou assim também, não consigo mentir, não. Não consigo, não consigo. E eu já sofri muito por isso, por perder trabalhos, por recusar trabalhos, mas... Não é a sua cara, não. Se não é o que vai rolar aqui dentro, eu prefiro não fazer, entendeu? Até um dos motivos de eu ter pedido minha demissão do SBT, né? Porque pra mim já não dava mais. Mas já não... O meu ritmo de vida, o que eu vivia, já não casava com aquilo que eu apresentava nas câmeras, né? Então... Por que você pediu demissão por causa disso? Foi exatamente por isso. Porque eu precisava fazer a transição de imagem. Eu precisava sair do infantil, ir pro adolescente ou pra fase adulta já. Porque pra mulher é mais fácil você continuar apresentando o programa infantil. Agora pro homem não, já fica meio que bizarro, sabe? Eu tendo que fazer a barba todo dia. Eu tendo... já morando com a minha ex-mulher. Eu já... sabe? Já não casava. Eu tinha 22. Já não casava mais com... Garotinho. É, aí foi quando eu cheguei pro Silvio e falei, Silvio, eu preciso de algo pra fazer essa transição. Aí ele falou, a gente... a gente que é aqui, ó, da produção, quem tá todo dia com você, a gente entende que você já é um adulto. Só que a sua imagem que a gente passa na televisão não é de adulto. E você não tem tamanho de adulto, você não tem cara de adulto. Você não vai ter nunca. Entende? Então, infelizmente, você vai ter que esperar essa transição. E você, perto de outros apresentadores, você tem talento, você tem potencial pra apresentar um programa, tá? À frente de um programa. Só que você não tem idade. Se você puxar os apresentadores, são bem mais velhos que você. E eu tinha 22 anos. Hoje eu tô com 27, ainda continuam sendo bem mais velhos que eu. Só que... é... é... São 19 anos de carreira. E são 19 anos de carreira. Mais ou menos. Tem o menino lá novinho. É o... a gente deu branco agora. Qual? O Dudu. O Dudu é novinho. Qual que é o Dudu? O Dudu Camargo. Ah, o Dudu Camargo. Novinho. Sim, mas ele não tem uma imagem de novinho. Eu olho pro Dudu e eu falo assim, mano... Não, ele não parece ter... É o Benjamin, mano. Ele... tá ligado? Tipo, mano... Vai bem, vai bem. Uma vez eu troquei ideia com ele e ele fala, troquei ideia. Ele fala... Não, ele é maduro, né? Sabe? Você olha assim... Não, mas não é nem o lance de ser maduro. É o comportamento mesmo. Ele é maduro. Sabe? Tipo, você olha assim... É uma imagem diferente. É, ele é esperto. Eu nunca vou conseguir ser dessa forma. É bom, cada um de um jeito. É, exato. E aí, exato. E aí, exato. E aí, exato.